Sob a presidência do conselheiro Humberto Aydar, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 36 processos da sessão remota desta quinta-feira, 21 de março. A intérprete de Libras, Vanusa de Oliveira, fez a tradução de toda a sessão para a linguagem de sinais. Aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e editais de processos seletivos. A sessão teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.